Olá, aqui é o Cheeto, mais um vídeo, mais um duelo ranqueado, vamos lá. Hoje eu vou jogar de Shaq. Por que eu vou jogar de Shaq? Porque eu estou aqui para anunciar um sorteio que eu vou realizar semana que vem. Eu vou entregar a skin dia 15. Essa é a skin do Shaq mesmo, olha aqui. Essa aqui, ó. A skin nova dele que se chama Blood X. Vai legalzinha, não é nada demais, só que também vai ser legal para quem não tem skin do Shaq. Então, o link vai estar nos comentários e na descrição aqui embaixo. Então, participa aí e vamos para gameplay. Rapidinho? Porque é...enjoadinho de enfrentar, né? Vamos lá, não é pique, trai, rachou. Minha faca é um pente. Tem que entrar minha touca. Gote. Como é o do Gote ou Game of Thrones? Oh my god. Contra um cupido, eu faço Gote, velho. Pra isso seria ruim que eu já tenho o Kuro, senão o cara não vai ter esse jeito nenhum. Blink. Eu acho que... Shell. O Sprint vai sair da ult dele. Vamos esperar o Garafo carregar para fazer a skin. A skin é legal até, né? Como eu falei, não é nada demais, só que ainda assim é uma skin legal. Eu já falei em algum outro vídeo que o meu primeiro main foi o Shaq. E eu joguei com ele até a minha ideia sem nenhuma skin. Nem sequer a Recolor. Porque na época eu não tinha o God Pack, né? Então eu tinha que comprar os Gods. Então eu não comprei a Recolor, nem a skin de maestria dele. Eu gostei, eu gostava muito do Shaq antigamente. Eu gosto de divertir do Kuro. Eu gosto de divertir do Kuro. Eu gosto de divertir do Kuro. Ele não tem a ativa, acho que ele esperou para ver o meu ativa. Se pá, ele acha que vai fazer slow ou alguma coisa do tipo Como que ele pegou esse buff, filho da puta? Mano, como que ele pegou o buff? Eu fiz o combi de Eurocopter nele, filho da puta Sem mãe, anão, filho da puta Fiquei até na frente da porra do buff pra ele não pegar essa merda, agora ele vai pegar nº5 antes de mim Pelo menos eu gastei os prints só que eu posso usar a minha ult que sai da ult dele Vou parar um pouquinho aqui O bom é que o Shaq é bom contra... NÃO, o que que eu fiz? Eu morri Eu não fiquei de pegar nº5, NÃO, FUCK Não sei se pode ficar aqui Filho da puta Eu tava falando que o Shaq tem anti-atac speed na 3 dele Não, tá da bomba com essa vida sua, filho da puta Tem anti-atac speed na 3 dele, eu posso fazer a vez dos martelos com ele Imagina que ele ia ser tão audacido assim Ó, primeiro vídeo do dia, galera, então não julguem a gameplay ainda Ah cara, foi muito ruim ter pegado a pôr do Red Ah, quase eu roubei essa boceta Uau, meu c** Desaébios, beleza Meu Deus Eu poderia ter feito a Talaria, né? Talaria tá com minha run no Shaq Tipo, um guerreiro em geral pra você seguir os caras, mas sei lá Eu devo fazer o próximo item, isso aqui ó, Blackthorn O Runiforce também é bom no Shaq, então talvez eu faça também Muito legal Mas ele para a minha ult está valendo muito a pena para mim Como eu sempre falo, o ativo tem que dar bem mais longa do que ult Então é muito tranquilo trocar essa troca Está meio sem mana né Bora mais um pouquinho Esse Red Evil, não vou ter como pegar esse Red Evil Eu acho que vou comprar um Kalis alguma hora de vida, porque eu sempre vou estar usando um pote né Ah, ele está sem aérea, tem a próxima ult que ele pode matar ele, se ele der o dash errado O meu Bruno nasce antes do dele né Não tem batizador né É, não gastei nada Eu ia sprintar e ir atrás dele, isso aqui estava muito longe já Eu não tenho defesa então talvez eu morri se fosse assim O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fazer um bomba build bem escutinha com muito HP Quase que ele fizer quem size né O Jack mesmo para trás ele baixou pra caralho Agora eu não estou tão patrocinando, estou meio que empatado com ele O que pode avaliar ele... Aqui o que vai acabar eu tenthaneco O que que eu vou perguntar desse aqui? Morre, diabo! Eu quase esplentei pra calibrar ele, mas não estou preciso, ainda bem Vou dar um B aqui, fechei o item roubado, agora eu faço uma defesa física Oh porra, vou com 63 ou 62, 63 vai aumentar a cura ao invés de aumentar o slow, 62 vai aumentar o dano por 50 e aumenta a profissão que eu ganho Aumentar a cura, vai dar mais o slow também vai ser bom de attack speed e de move speed também Boceta. Quase a cura de eu sou um imo dessa porra de skill Não dá para ligar um cupido de Glovinho, geralmente os cupidos que eu enfrento fazem Transcedência, geralmente quase todo cupido faz Transcedência na verdade Esse não, esse diferenciado Se tivesse um pouco mais de defesa, eu dava um dive nele Não tenho defesa para fazer isso ainda Vou pegar um card de vida, vai Ele tem que dar o dash mais rápido quando eu for ultar, para ele não tomar o dano da minha ult Vou fazer os dois na real, às vezes ele tem sua mão no chá Vou tentar ele, roubar o próximo buffer, já está em plant de fur, plant de fur Não vou deixar de trocar comigo até você ter penetração no amigo, só acho Não é mesmo fácil o peitoral da coragem Eu gostaria de ter os dois, só que eu não sei qual é melhor para fazer Como eu vou fazer o Rune Forge, vai ser bom eu ter minha chuva com mais frequência Então eu vou fazer o peitoral para ter o cooldown E ter a chuva mais direto Tornizinho padrão Mano, pena que na duelo não tem aquela pote de um Kai-500 Que dá um multisígio da bota e pode vender a bota para o outro item, seria muito legal isso Eu acho que a gente cura já Por que ele não tem defesa nenhuma? Por que ele não tem defesa nenhuma? Eu vou ter que levar aquele boi lá Nunca vou levar a torre dele, tem que ficar dando dive e tal É muito chato isso Vou fazer isso daqui porque eu não vou tomar muito dano Porque eu tenho muito HP e muito dano já É muito chato isso Ele nem veio então, nem preciso usar minha ult Tá Cupidinho É um saquito Fá, Fá, Fá Fá, Fá Vai curar não porra Você acha que você pode me dar o dashzinho E ficar ali curando? Pelo amor de Deus porra Pelo amor de Deus porra Vamos tapar aqui Vamos tapar aqui Não vou levar mas mais um daninho ao dor Metadinha vai dar para vencer? É isso aí. O que é isso? NÃO! Filho da puta velho, tinha pouco minion Na real faz isso aqui Tem Bidius? Por que não tem Bidius? Minha ult, tipo... Ela é melhor um sprint do que um Bidius Tem bastante cura Life Shield tem a cura dele natural E de último item talvez não é meia, por que né? O Shaq é um guerreiro bom no x1 Ele é um guerreiro estranho, você mete defesa nele e bate pra caramba ainda Igual o Hercules Pode até um ataque espelho dissipar Minha toa piranha Vou esperar o próximo Bidius de novo, né? Bom que agora eu estou em uma diferença de nível bem alta, então eu posso forçar esses objetivos sem muito perigo dele me matar Não tem muito o que fazer aqui, né? Se eu derrubar a torre dele eu morro É que ele derrubou e ficou muito tempo na base, velho Tá, não, mas até agora Pegou a torre de graça esse rapaz Opa, cara me achou, meu parceiro É GG? Eu acho que não, não é GG ainda Cara, ele fazer Bidius é muito troll, cara Não tem porque eu fazer Bidius contra um Shaq GG não é É isso, hein? Eu tenho que fazer Bidius de Shaq com a nova skin Se você gostou desse skin, participe aí do sorteio, vai estar aí embaixo na descrição e nos comentários O primeiro comentário deve estar fixado lá Participe aí, são 2 skins que eu vou sortear desse skin, duas vezes Então, boa sorte pra quem for participar Até o próximo vídeo Falou, é nóis, deixa o like aí pra nós Tchau